Por que não devemos comungar Jesus Eucarístico com as mãos? Primeiro, devemos lembrar que a Eucaristia não é uma bolacha, não é um símbolo, não é um pão, mas sim o próprio Jesus. São Francisco Marto referia-se à Eucaristia como Jesus escondido, porque é isto que de fato é Jesus, é o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, a alma de Jesus, a divindade de Jesus em cada mínima partícula. Isto nós sabemos porque a Igreja nos ensina através de seu catecismo, porque os santos nos ensinaram e porque existiram na história diversos milagres eucarísticos em que foi possível perceber que na Eucaristia e no vinho ocorreu uma transformação real em corpo e sangue. Quantos e quantos milagres já acontecerão na história? A Eucaristia se transforma em um corpo vivo e o vinho se transforma em um sangue vivo. Tudo isso comprovado pela ciência. Milagres que comprovaram que é o próprio Jesus Cristo que está na Eucaristia. Em cada mínima partícula, por menor que seja, é o próprio Jesus que está lá. Por isto, como cada hóstia é o próprio Jesus, devemos receber o nosso Deus da melhor e da forma mais digna possível, ou seja, diretamente na boca e de joelhos. Primeiro, porque deste modo, de joelho e na boca recebendo Jesus, mostramos a adoração. Jesus é o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, um ser perfeito e todo poderoso. E diante desse Deus tão perfeito e que também é tão amoroso, que está na Eucaristia para que possamos recebê-lo, devemos mostrar nossa gratidão e também nossa adoração. Como diz, é o rei, a nossa frente está, é feliz quem o adorar, é Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui. Tão perto se deixe encontrar, diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. Diante do rei dos reis, todo joelho se dobrará. Esta é a atitude que devemos ter diante do rei dos reis, diante de nosso Deus, joelhos dobrados e recebendo Jesus diretamente na boca. Segundo motivo, deste modo, confirmamos e aumentamos a nossa fé. A fé é um dos pilares da nossa vida espiritual. Devemos confirmá-la e aumentá-la continuamente. Sabendo que Jesus é o próprio Deus, que está presente na Eucaristia, como mostra a igreja, os santos e os milagres eucarísticos, devemos tratar Jesus como Ele merece, com o máximo de reverência e adoração possível, porque isso fortalece a nossa fé. Se recebemos Jesus, que é Deus, com a mão, não estamos tendo fé em sua divindade. Estamos pegando Jesus na comunhão como se fosse um pedaço de bolacha, um self-service. Não tratamos Jesus com o respeito e com a reverência que Ele merece. Pego com a minha mão, como pego qualquer comida. Deste modo, a fé enfraquece, e assim toda a nossa vida espiritual. Por isso, devemos receber Jesus mostrando e confirmando nossa fé, de joelhos e na boca. Terceiro motivo, as pessoas comungando com a boca, incentivam e encorajam outras pessoas a comungarem diretamente na boca. Deste modo, diminui as comunhões na mão e assim diminui o risco de furto de hóstias consagradas para missas negras e profanações. Acontece muitas vezes esse fato. Infelizmente, pessoas pegam a Eucaristia com a mão e levam guardadas em sua mão e saem da igreja. E isso só é possível por causa da comunhão na mão. Quarto motivo, se você recebe com a mão a Eucaristia, existe a chance de uma mínima partícula ficar na sua mão. E aí você passa a mão no banco, passa a mão no chão, cumprimenta alguma pessoa, e aquelas partículas vão ficando pela igreja. Nós devemos nos lembrar que cada mínima partícula, por menor, minúscula que seja, contém o próprio Jesus, de forma inteira. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus, naquela mínima partícula. E deste modo, estamos profanando Jesus. Jesus se doa para nós e nós os maltratamos desse jeito, mesmo que seja sem intenção. Mesmo que se ficar uma pequena parte na nossa mão e colocarmos a boca para comungarmos esse pedaço, nunca saberemos se tem outras mínimas partículas em nossa mão. Quando se comunga com a boca, não existe esse perigo de profanar Jesus. Se existe um mínimo risco de cometer essa profanação, então não devemos nunca pensar em cometê-la. É o próprio Deus que está lá, que está se doando para nós. Não podemos maltratar mais Jesus do que Ele já está sendo. Cometemos possíveis riscos de perder um mínimo fragmento de Jesus comungando com a mão. Por isso, devemos comungar com a boca. Quinto motivo, comunhão de joelhos na boca, é o modo com que os santos comungavam. Essa foi a tradição durante toda a igreja. Todos os santos que você pensar comungavam desse jeito. Se você pegar a história da igreja e escolher qualquer santo, São Francisco comungava desse jeito, Santo Agostinho comungava desse jeito, Santo Antônio comungava desse jeito. Os santos comungavam assim. Eles sabiam que Jesus estava presente na Eucaristia e por isso comungavam do jeito mais perfeito para receber Jesus escondido na Eucaristia. Diante de tudo isso, sabendo que é o próprio Jesus que está na Eucaristia, tomemos a firme resolução, a intenção de nunca mais comungarmos com as mãos, sempre, por toda a nossa vida, por toda a nossa vida, comungar Jesus diretamente na boca, de joelhos, para melhor adorá-lo, para aumentar a nossa fé, para evitar furtos e ósseas, para não ter risco de perder fragmentos e para imitar os santos. Peçamos a intercessão e a ajuda de Nossa Senhora, ela que cuidou do modo mais perfeito possível de seu filho, e nos ajude também a tratar da melhor forma possível Jesus, que estará presente em nós por meio da Eucaristia. Nossa Senhora, rogai por nós. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe, para que mais e mais pessoas comecem a comungar diretamente na boca e de joelhos, para que saibam os motivos e os perigos de comungar na mão.